Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera, o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez um muito aguardado que é o Marta is Dead. Lembrando que eu já trouxe pra vocês uma prévia deste game aqui no canal, vocês estavam muito ansiosos também pra ver a série e cá estamos para começar a nossa linda série de Marta is Dead. Vale dizer que como vocês podem observar, o jogo conta com legendas em português e eu fico gente, de cara, com a disponibilidade e a boa vontade dos desenvolvedores independentes. Bastou uma mensagem no e-mail que eu mandei pra eles, pedindo legendas pra nossa comunidade, falei que a gente tem muitos fãs de jogos de terror aqui no Brasil e não deu uma semana, os caras colocaram as legendas. Então fica a dica aí, empresas grandes, hein? É bem simples, entre aspas, né? Colocar a legenda, basta vocês terem a boa vontade de quererem fazer isso. Se desenvolvedores independentes conseguem fazer, com certeza vocês conseguiriam. Então galera, vamos usufruir do jogo com legendas em português do Brasil. Como vocês já sabem, já deixa o seu like, se inscreve no canal, você que não é inscrito. Apaguem as luzes, aumentem o volume do Red 7, olha embaixo da câmera, dentro de controle, acendem o armário porque nunca se sabe. E outra coisa, gente, eu ia jogar com o idioma de dublagem em italiano, mas está muito baixo. Eu não sei se é porque eu tô jogando em acesso antecipado, talvez vai vir um patch aí, então a gente vai jogar com dublagem em inglês, legendas em português, tá? Entrei no jogo pra configurar a parte gráfica, tá tudo no ultra, rodando lindamente. Vamos iniciar a nossa jornada em Martha is Dead. Cara, eu tô muito ansioso pra esse jogo, gente. Ele realmente se mostrou bem interessante na sua demo. Vamos lá, as histórias dos personagens de Martha is Dead são fictícios. O jogo contém cenas potencialmente desconfortáveis e aborda tópicos que podem causar gatilhos em alguns jogadores. O jogo é recomendado para adultos e está classificado em uma faixa etária adequada. Como uma narrativa de drama adulto, o jogo usa interpretações artísticas que podem ser desconfortáveis visualmente. Ele explora as complexidades da mente humana, trauma psicológico e auto... O jogo não é recomendado para quem fica desconfortável com cenas que contenham... Tem que falar assim porque o YouTube sabe como é que é, né? E outra coisa, gente. Cenas que forem muito fortes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ser obrigado a censurar aqui, mas eu vou deixar um link para vocês em todo o vídeo. Vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado com as cenas sem censura nenhuma. Porque assim, eu sei que vocês querem ver também, né? Quem quer ver essa experiência. Mas infelizmente vocês sabem que eu não posso postar aqui no meu canal. Porque senão o YouTube vai cortar o meu alcance completamente. Mas vamos lá, gente. Se você é ou conhece alguém que está com dificuldade, procura as informações de recursos de crise disponíveis, hein? Aí tem um site ali para buscar ajuda. Cara, já vimos que a temática do negócio é braba, hein? Vamos ver qual é que é. Eita! Ô, louco! Oi? Tudo bem? Tchau. Eu sou Julia, Julia Kay. Eu estou glad que você esteja aqui. Ninguém já visitei me há anos. Há anos agora. Eu tenho que contar você meu story, mas eu não sei onde começar. Há muito muito que... Eu deveria começar com minha filha, mas meus memories de esses tempos são vague. Eu só lembro do ano de 1929, quando eles me sentem me off para ficar com minha nanny. Caraca, mané. Eu sabia que eles iam usar o Meta-Human, né? Que é um sistema... Downreal, mas ficou muito bom o negócio ali, hein? A lenda. Mãe, você vai me contar a história da senhora branca? Não, pequena Sparrow. Não hoje. Um fogo está vindo, viu? Tchau. 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 Muito bem. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story, even if it's foggy outside? Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, alright. You always get your own way. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. Okay. Mulher de... Eita! Tô controlando! According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman, who was killed by the man she loved. She was expecting another stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire. The death, not love, was awaiting her. Falar. Continue ouvindo. Falar. Oh. The poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet. But that's the way it is. And we must learn to deal with it. Okay. I'll try. Well, it makes me so mad. Keep on reading, Nanny. Hmm. Hmm. Interessante. Hmm. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So, he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. From then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally, for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake, and roam the woods, looking for her long lost love, in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time, the sad memory of the night she perished, stirs in her soul. She takes the life of a young woman, by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. Good night, Nanny. Good night, my love. Começou com uma narrativa muito daora. Muito, muito daora. I spent almost 3 years with the Nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Okay, interesting. Okay, this is the beginning of the demo, I think. Let's go. Let's move here. Impressionado, when I saw a demo the first time, and again, I was impressed with the quality of the characters. Remember that this is a indie game, right, guys? To the bottom, to the top. Open the camera. Remove the old role of film. Put the new film in. Close the camera. Caraca, que trampo pra tirar uma foto, hein? Load the film. Activate the timer. This temporizador, como vocês leram lá, foi o pai dela que inventou. Pra tipo, poder tirar foto, de tempos em tempos. Localizar a imagem. Tem alguma coisa voando na surface da água. Se eu for frame melhor, eu posso ver o que é. O que? É uma pessoa? Eu tenho que ajudá-la. Tem uma pessoa lá no lago. Espera aí. Como é que eu saio? Aqui. Corre, filha. Corre, corre, corre. Caraca, desempestado na corrida, hein? Eu estava horrível pela ideia de que alguém poderia ter morrido em meu lago. O lago foi meu mundo. Onde eu passaria todos os dias me sonhando. Eu perderia a minha própria própria e a minha pensão, mas isso foi uma abençoada. Tanto terrível. que música perturbadora. Nossa, que música perturbadora. Tá mais perturbadora ainda agora. Essa parte está bem parecida com a demo. Então... Tipo assim, ela vai tirar a... Supostamente a... A Marta. Que é a irmã gêmea dela, da água. Isso eu sei porque, como eu falei, né? Eu instantei que a pessoa estava usando uma das minhas vestes. Eu estava com medo. Eu levava aquele corpo da vida sem o melhor que eu pudesse para o lago. Tentando não me derrubar. Só quando eu a levantava em minhas mãos eu percebi quem ela era. Era minha irmã. Minha esposa. Uma parte de mim. Mortada. Não é impossível de compreender. Eu estava desesperada. Eu não sabia o que fazer ou pensar. Tá bom. Caraca, que doida, né? Eu tenho que ficar calma. A Martha não está morta. Não é possível. Tá, tem um pingente ali, do lado. Não é verdade. Não tem necessidade de se preocupar. Não tem necessidade de se preocupar. Tudo está bem. Tudo está bem. Febreiro de 26, 1923. O visual do jogo está muito da hora. Tem que levar em consideração que é um indie. Tudo está bem? Tudo está bem? Você está doido? O que você está fazendo? Vai, Erick. Corra! Minhas pais foram para mim. Minha mãe me abraçou. Ela, que me detestou, estava agora me cumprindo. Como ele detestava ela? O que ela me detestou? Ela me detestou? O que ela me detestou? Não vai ser não feito. Você não tem que pretender ser Martha. Para sempre. Deixa ela falar. A parte da história que eu sei é essa. Ela... A irmã dela tinha deficiência auditiva. E ela também não falava. E ela queria se passar pela irmã dela. Então assim, na verdade, os pais acham que quem faleceu foi a Julia. Não a Marta, entendeu? Sinal da cruz. Vou fazer o sinal da cruz. O Senhor que dá vida ao morrer. Que o seu sacrifício de amor seja oferecido para a alma da Martha. Nas suas mãos eu também confio meu espírito. Para que eu possa se reunir com ela em uma luz perpétua. Para nunca sofrer a desolação da purgatória. Por favor, dê-lhe uma resta eternamente, ó Senhor. E que a luz eternamente brilhe em ela. Caraca, mano. Sinistro. Que doido. Você lembrou de ligar as cães nas ruas? As pessoas estarão aqui em breve. A mamãe sempre encontra algo para todo mundo fazer. Que diabos? Um momento que eu pensei que era... Não, não, isso não é possível. Deve ser essa situação que me faz ver coisas que não existiam. Eles deram uma mudada nessa cena aqui. Tipo, essa cena existia, mas ela era um pouco diferente. E tem muita coisa nova aqui. Que isso? Não é nada? Que que é isso? Não faço a menor ideia. Para acender vela? Espera aí. Beleza. Tá. Ok. Pô, mas eu quero verificar as outras coisas. Acabei pegando a parada que talvez era o objetivo. Mas tudo bem. Eu vou tentar mexer nas outras. E tá tocando umas músicas de fundo, gente. Espero que eu não dê copyright. Geralmente músicas muito antigas não tem copyright. Mas... Hum... Nunca um momento de paz. Mesmo em um momento como esse. Ela não pode sentar ainda por um segundo. Tá. Que que tem mais pra mexer? Isso aqui, vamo ver. Tá. Daddy Zobo. Nós estávamos preparando um dueto realmente bonito juntos. Nas raras ocasiões que ele está em casa, por exemplo. Daddy, mommy, e meus grand-parents. Parece quase impossível que o pai seja um soldado. A mãe teria sido mais adequada se ela não fosse uma mulher. Esse pintor era um amigo dos grand-parents. É alguém que vinha para comprar essas blusas. Eu sempre gostava das pinturas. Como criança, eu costumava olhar para elas por horas. Quando a mamãe pedia por algo. Esses rífilos de pesquisa não são dadas. Ele nunca foi para pesquisa. A mamãe deve ter deixado elas aqui. A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. July 17, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E and family. Huh. July 17, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the tragic loss of your dearest Julia. Monsignor Atilio D. I can see everything as usual. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. There's no reason to use the phone right now. Tá. Não tem motivo para usar o telefone agora. Ela falou sobre as flores. Eu tenho objetivo? Eu tenho alguma coisa assim? Os canes de dadas. Eles são tão bonitos. Mas... Eu não sei porquê. Mas eles sempre me assustaram. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pegue as flores da mamãe antes que ela fique brava. Essas flores? Ah, pegar as flores com ela. Tá, pera aí. Tá, peguei as flores, beleza. Tudo sempre tem que ser perfeito com ela. Deixa eu ver se ela fala com o pai. Não, ela não fala com o pai. Ó, eu tenho pés, ó. Eu tenho um vestido. Cara, que da hora. Londra. Transmetiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. Eccetata la pioggia. Ó. La mia barba è sionda. Parla Londra. O que está acontecendo? Quem fechou a porta? Alguém fechou a porta? Ah, tipo a minha porta. Eita! Você acha que é apropriado dormir aqui, de todos os lugares? O que? É? Sim. Eu must have fallen asleep. O que estão falando? Você não pode ficar aqui para sempre. Por que não vai para a casa? Não, não. Eu quero ficar com a minha filha. A filha? A filha? A filha? Você tem outra filha que você conhece. A filha que ainda está vivo. Lembra? O que você está falando, Irena? Julia está morta. Que tipo de comandante é isso? Como você consegue? Você deveria pensar sobre Martha. Julia傷ou Martha. Você sabe isso, certo? E se não fosse suficiente. Ela também abandona ela. É a mesma história antiga. Tudo bem. É sempre a culpa de Julia, não é? Ela culpa dela por Marta ser morta. E por você ser infertiva. Que isso? Você acha que é a hora certa para isso? Julia é morta, Irena. Morta. Alguém matou ela. Você percebe isso? Claro que eu percebo isso. Eu entendo. Você acha que eu sou estúpida? Ninguém entende isso melhor do que eu. Ela sempre trouxe problemas. Só problemas. Seria melhor se ela não fosse nascida. Você é louco! Eu sou o louco? Eu? Eu? Tá. A gente tem que entender uma parada. O pai parece que gostava da Julia. A mãe não. A mãe está acusando a Julia. De ter ferido a Marta. De ter ferido a Marta. De ter ferido a Marta. E tem que comer. De ter ferido a Mara. De ter ferido a Marta. De ter ferido a Marta. De ter ferido a Marta. Muito curioso pra ver onde é que essa trama vai parar Tá A mãe não parecia sofrer da situação Tudo que ela cuidava era que minha morte era tão dolorosa para a Martha Mas não me deixando mais por aqui deve ter sido uma grande relíquia para ela No final do dia, era melhor para todos que era eu que morreu E era melhor para mim também que as pessoas pensassem isso A dor começou a me consumir Isso é quando eu comecei a morrer horribles No final do dia Tá, mas peraí, a mãe acusou Martha Martha Perdeu Martha perdeu sua Martha perdeu sua Alma Martha perdeu sua alma Martha perdeu sua alma Você era melhor para mim A mãe acusou a Julia A mãe está acusando a Julia Mas a Julia, supostamente para ela Martha perdeu sua alma Essa é a Dama de Branco, né? A Mulher de Branco Cara, que trama doida, hein? Tipo, quem é essa Mulher de Branco? Será que ela tem uma ligação direta? Cara, que trama doida Que trama doida Ah, eles? Ah, tem que ser certo, então Ah, tá, então acertei o primeiro na cagada Eu roubei Sua Identidade Ih, rapaz, o ketchup Nossa, mano, quanto ketchup Caraca, cara Imagina, o cara gastou um dinheiro a todo no mercado, né? O ketchup caiu tudo Ih, rapaz, vai vir aquela cena, gente Lembrando Tudo que tiver com o Blur Que tiver borrado aqui Eu vou deixar na íntegra Na descrição E no primeiro comentário fixado, tá? Então, se você tá vendo aí borrado e tal E quiser ver a cena da... Caraca Nossa Eu vou deixar aí no comentário fixado É, mas assim, eu posso narrar pra vocês Básico É, ela tirou, né? E botou no rosto dela E aí, o que que eu faço, gente? Tem que mexer? Não Tira daqui alguém Isso foi um pesadelo Ah, tipo Ah, agora eu entendi Agora fez sentido Na beta, eu acho que não dizia que era um pesadelo Ou dizia Não, eu dizia, sim Um pesadelo Ela não fez isso, né? Foi apenas um sonho Um sonho horrível Tá, festival do Padroeiro Tá, festival do Padroeiro Martha had asked for a picture of me to put in this frame She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh Expressions that she couldn't quite imitate She used to say that those were the signs of my soul Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Bom Vamos lá A gente tá no quarto das duas, né? Aqui é o quarto da Martha Lembrando que a gente tá controlando a Julia, tá? Foi a Martha que Então, ó Aqui É a área da Julia Vamos ver o que a gente pode interagir aqui Eu lembro que esse quadro interagia Gravuras sinistras, né? Ah, chapéuzinho vermelho Essa é a caixa de trinquete de Martha Ela pode contener algo que vai ajudar a descobrir o que aconteceu Tá Tem o pés Tem o pés Cara, muito bom quando a gente tem pé Martha Para mim, vestir-las vai ser como ter ela com mim A mamãe também vai ser feliz em vê-las Ou eu poderia usar minhas roupas E a outra roupa Botar essa roupinha azul aqui E a gente vai vestir a roupa da Martha, entendeu? A gente não vai vestir a roupa da Julia Tá Botei o vestidinho Show de bola Vamos ver mais o que dá pra interagir aqui O que dá pra interagir? Dá Que gravuras sinistras, mano O que mais temos aqui? Tem uma carta Tem uma outra caixinha aqui Eu sempre mantenho minha caixa de trinquete Tá fechada Oh, meu Deus Se a mamãe veja essa foto Ela vai lhe dar por certo É eu e o Lapo Então, eu quero ver ele o mais rápido possível Para que ele possa morrer a morte de Martha juntos A coleção de batalha que o pai me fez Quadrinhos entomológicos de borboleta Tá A bolsa O que é isso? É eu com a mamãe Ou talvez foi a Martha Não quem pode me lembrar Hum A babá Tudo que eu preciso É sempre na minha baga Abrir a bolsa Você abriu a bolsa da Julia Nela encontra objetos de Julia Sempre carrega consigo Além do que Ela pega durante o jogo Tá Os objetos são listados abaixo À esquerda Seleciona um objeto para usá-lo Ou analisá-lo Agora seleciona a chave do A chave da caixinha Bora abrir aqui então Essa é a caixinha da Julia Aqui é meu diário Julio 12, 1944 This is a new diary We moved here today And I forgot my old one Back at home But that's okay A new chapter in my life A new diary They say they brought us here For our own safety Daddy, the war And everything else Nani gave us her house And she went to look After the mansion It's weird being back here After so many years I remember Nani telling me The fairy tale Of the lady of the lake It's one of the few Happy memories I have From when I was little Nani isn't here And that's a shame But Martha is here with me I also get to see Lapo More often Which is wonderful He's always hanging around here Mom is Sei lá, pode ficar no namorado dela Sei lá, pode ficar no namorado dela Se eu não me engano Julio 16, 1944 There's something creepy About the woods Every time I'm at the lake I get a strange feeling Maybe it's the legend Of the white lady Playing tricks on me I get weird ideas I think that there is This present Then I think I'm just being crazy Anyway, crazy or not I want to take some pictures I'm not scared In fact, I'd say I'm excited I've made arrangements With Martha She's coming to the lake With me tomorrow To set up two new cameras With timers And we'll see What we can photograph Not before a good swim Of course To be honest Martha doesn't like Photography all that much And recently She's gone off swimming too But she does like Spending time with me By teasing me Then when she gets bored She disappears into her books And I do my own thing We feel right When we're together She's gone off the lake She's gone off the lake Cool, but I'm not sure We should have to sleep all day What do you think? What did you say? Tô ouvindo a fofocagem, ó. Realmente acham que ela é a Martha. É pior que ela não vai falar e ela vai ter que fingir que não ouve também, né? Toda a família juntas. É uma coisa muito rara, verdade. Trancada. Tá, vamos descer. Essa aqui é a casa da babá, viu? Ué. Ué, pera aí, ela tinha um quarto e tem um quarto pras duas? Não entendi agora. Ah, na infância esse era o quarto dela, então. Tá. É, que a Martha não se interessava muito por fotografia, né? A Julia que gostava. Essa coisa me faz tão triste. Ver lá é como se... Eu não sei como explicar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas vamos agora. Temos muito a fazer. Não podemos ficar aqui todo dia, falando. A mamãe está certa, mas a Martha sempre lê tudo. Tudo bem, tudo bem. É eu que vou agora ler a notícia. Eles vão sair todo dia. As preparações finais vão demorar muito tempo. Tudo bem é mais complexo com a guerra. Durante os próximos dias, eu vou ver de pouco ou nada deles. Objetivos. Vamos ver aqui, ó. Leia o jornal de 18 de julho. A câmera. O que o papai deixou na mesa é ótimo. Tá, vamos pegar o jornal primeiro. É um dos objetivos. Brutal assassination in San Cassiano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. Sim. Eu vou descobrir a verdade. Como sempre, as notícias saindo tudo errada, né? Bom, deixa eu ver isso aqui, ó. Bom, deixa eu ver isso aqui, ó. Firm bulwik, even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. Two destroyers and six merchant vessels sunk. Okay, são notícias... Julia Kay. Gerais. Estrela estressada, mas apoiada pela fé. Renei, a mãe, Erich, o pai, e Martha, a irmã, infelizmente anunciaram a passão de Julia. O funeral vai ter lugar em La Romala, dia 20 de jubil de Júlia, em 9h30, departando da propriedade do morto. Hum. Deixa eu ver se eu... deixa eu fazer um teste aqui, ó. A gente tinha o objetivo. Ah, o jornal foi, o objetivo foi. Boa. Informações adicionais devem estar na mesa. Chocolate. Um privilégio para poucas pessoas nesses tempos. Para a Julia. Para tomar mais e mais fotos. O pai. Pegou a câmera, que eu acho que vai ser um elemento bem importante. Eu posso verificar que a câmera ainda está trabalhando por tomar uma foto. Eu poderia fotografar um Sparrow. Há tantas delas aqui. Bate, buta, jamb e cofre. O café típico de Marthas. Eu prefiro a amizade e a milho, mas... Eu vou ter que adaptar ao seu gosto. Obviamente. Talvez haverá as peças ao redor da pequena pátria na frente da casa. Eu sempre coloco as peças nela para elas. Minha pátria. A pátria está deflada como o usual. Uma pátria de bicicleta vai solucionar isso. Mano, que visual da hora, velho. Olha isso, gente. Dá para acreditar que isso aqui é um jogo independente? Muito, muito louco. Acho que o passarinho ficava aqui. A gente tem que achar uma bomba para a bicicleta. Show de bola. Como é que eu saco a câmera? Y. Eu estou jogando no controle de Xbox, tá? Estou jogando na versão de PC, mas no controle de Xbox. Você está prestes a usar a câmera? É uma HolyCord 1940 com filme 120mm. Ok. Beleza. Acho que é o mesmo esquema da demo, né? Vou segurar a câmera para deixar o icono. Beleza. Aperte X para você mudar a parte da frente. Não quero. Observar. Voltar. Procure o objeto. Use a câmera. Eu acho que é o mesmo esquema da demo. Você vai tirar a sua primeira foto. Para simplificar a situação, visualiza como mostra o resultado. Você tem que colocar basicamente... Eu lembro que você tinha aqueles três objetivos ali. Por exemplo, objeto enquadrado, fora de foco e exposição adequada. Então, você tinha que alterar esses três fatores. Ajustar a altura aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho de flare ali. Beleza. E aqui você mexer nessa parada ali, ó. Foco. Deixa eu botar o foco aqui certo. Cadê? Aí, ó. Em foco. Aí você tirava a foto. Tá. O RB aqui. Você pode trocar o tipo de filme. Esse aqui é um filme de ISO 100. Ou seja, para locais bem iluminados. E aí você disparava com o RT. Vou esperar o passarinho virar para tirar uma foto bonitinha. Aí, beleza. Tiramos a nossa primeira foto. Essas fotos vão ser importantes para o decorrer do jogo. Olha a sombra dela. Maneiro pra caramba, véi. Tá, vamos lá. Meu pai recentemente se tornou um general no armário alemão. Ele costumava tirar fotos nas front-linhas. Mas agora ele me dá os materiais para tirar fotos em vez. Agora que a Martha está vindo. Só esta câmera pode fixar minhas ideias e minhas memórias. Eu não consigo me esquecer. Tá, eu lembro que a sala vermelha ficava aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada aqui na sala da Martha. No dia de St. Alexis, a batalha raja na cidade tormentada por Anglônia. Florence, 15 de novembro de 1944. General Erich Pei. Como se fosse nosso acordo anterior, estamos enviando material de comunicação militar. O dispositivo deve permanecer escondido e secreto. Hale. Feld Mascherallo. Carl H. Opa! Achei! Aquelas bombas pumpzinhas, né? Aí, show de bola, mano. Pô, agora eu vou mandar de bike, irmão. Agora o negócio vai ser diferenciado. Tá, o que era para eu fazer mesmo na sala escura? Tá, vamos lá na sala escura. Deixa eu ver que sala é essa aqui, na real. Eu gostava de assistir a Nani como ela cozinha. Eu sempre peguei muitas técnicas. Tá, aqui é a cozinha. Essa porta não abre. Nós somos tão fortes. Nesses tempos difíceis, as plantas são feitas e as pessoas estão comendo. Mas com um general alemão para um pai, a comida nunca é menor. Tá, vamos lá. Eu lembro que o tripé ficava ali na frente. Deixa eu ver se eu consigo pegar o tripé. Opa, tem item aqui. Não dá para mexer, não? A máquina de pôr a mamãe. Ela aprendeu como pôr a pôr porque ninguém mais poderia fazer isso para ela. Essas podem ser de uso para mim. É, isso definitivamente pode ser útil. A medicina de mamãe. Eles vão fazer-lhe alguma coisa? Não sei. Essa fabrica não é nova para mim, mas eu não acredito que eu tenha visto ela na casa. Nosso vinho. O pai é tão orgulho dela. Tá vendo quando eu falo que é ketchup? Vinho aí, tá vendo? Tá, eu lembro que a sala é aqui. Deixa eu só ir no tripé aqui para ver se a gente pega. E tem coisa aqui também. Ó, o tripé aqui, ó. A foto deve ser revelada. Ah, tem que revelar primeiro. Esses bancos de trabalho me fascinam. Eu gostaria de aprender carpentry. Isso é onde o marido da babá fez as minhas meninas. Os pôrpets que eu costumava jogar foram feitas aqui. Eu nunca sabia isso quando eu era criança. Eles sempre me disseram que uma férias eles trouxeram. Eu realmente não acredito nisso, mas foi bom pensar isso. Tá. É bom, esse jogo você tem que explorar bem. Tem que ver as paradas, e como a narrativa tá muito boa, vale muito a pena. O pai set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. Tá. Um gravador isso aqui, né? Bora revelar a foto. Aqui é o processo de revelação das antigas, tá? Se você é jovens e de repente você não sabe, quando você tirava uma foto antigamente, essa foto ela ficava física em um filme, que é aquele negocinho que você viu ela colocando ali, e isso precisava ser revelado através de um processo químico. Então você precisava de um papel, assim, não tinha digital, tá ligado? Se você olhar a foto assim, você tinha que pegar o papel, fazer todo o processo químico pra fazer com que essa foto fosse impressa, né, no papel através desse processo. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Após tirar uma foto, preciso revelar o filme em muitas etapas. Esse aspecto foi otimizado para fingir simplicidade, mas na realidade as etapas são as seguintes. Primeiro, enrole o filme num carretel e coloque em um pequeno tanque. Esse tanque é imerso no revelador, enxaguado e imerso num banho neutralizante. Depois deve se enxaguar novamente, secar e finalmente cortar. Você terá os rolos de filme revelados e prontos para impressão. Então aqui o processo foi simplificado para o jogo, obviamente, né. Selecione a imagem para imprimir o papel. A visualização esquerda ajudará você a escolher, obviamente, você verá as imagens em negativo. Então a gente escolhe a foto aqui. Coloca aqui. Eu vou pular o processo que eu já sei como é que é, tá? Aí você tem os controles. Primeira coisa é você enquadrar e pôr em foco no ponto que você quer. Ó. Então você tem aqui o tamanho de impressão, tá ok. Agora a gente tem que pegar o foco. Aqui, pegamos o foco. Agora a gente vai expor o papel. Ó. Quando você remover o filtro vermelho, o papel será exposto à imagem. Esse processo foi automatizado e será mais rápido que na vida real. Então ela vai fazer isso agora, ó. Ela vai fazer o processo de exposição. Na vida real teria que esperar muito mais, obviamente. Beleza. Submerge o papel no revelador e a imagem aparecerá. Então a gente tem um tempo, né? Tem um temporizador ali. Se a gente conseguir no verdinho, a gente consegue o tempo perfeito. Pra gente ter uma foto bastante nítida e com bastante contraste. Então, vou tentar apertar aqui no tempo certinho. Aí, perfeito. Na vida real, a imersão no revelador é seguida de um enxague. Um banho neutralizador e um segundo enxague. Para simplificar, esses banhos adicionais foram removidos. Né? Não haveria necessidade disso. Então nós temos aqui a foto que tiramos ali, ó. Parece que a câmera funciona perfeitamente. Beleza. Agora eu posso guardar a foto. Ó, deixa eu guardar ela aqui. Beleza. Eu lembro que na demo tinha uns itens que ficavam aqui, ó. Agora não tem nada, não. Deixa eu ver os nossos objetivos, ó. Preciso de um tripé. Agora sim o tripé vai ficar disponível. E temos aqui, encha o pneu. A gente vai ter uma bike, mané. Caraca, velho. Botar como... Isso não tinha na demo também, essa bike. Bora pegar o tripé. Cara, por enquanto eu estou assim... Muito, muito imerso no jogo. Inclusive, rapaziada, se vocês puderem, né. Deixar um like. Deixar um comentário para dar uma engajada aí. Comenta qualquer coisa, mano. E não comente qualquer coisa. Porque o pessoal fala para comentar qualquer coisa. Vocês escrevem qualquer coisa. Vocês são vacilão pra caramba. Mas pode ser também. Mas, mano. Tá aí o tripé. Ah, é para tirar foto minha? Compartilha. Bora dar uma... Uma levantada aí que essa série vai ser massa. Ativar o temporizador. Bagulho rústico. Aborrecida, sorridente e neutra. Igual aquelas fotos 3x4 que você sai com uma cara de maluco do caramba. É isso. Tá, peguei aqui o rolo. Tá, mas como que eu pego agora, velho? Pera aí. Ah, tem que revelar essa foto também. Beleza. Vamos revelar mais essa aqui. Ela fecha o quarto. Tem que ser o quarto totalmente escuro. Agora vamos pôr aqui de novo. Eu quero fazer uma foto. Você não pode ver nada. Você não pode ver nada antes, mas algo invisível é capturado no filme black. Uma espécie. 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 Mas eu tenho que fazer ça sec. Ou eles vão achar que eu sou louco. Às vezes quando aconteceu esse processo de revelação. Aconteceu igual rolou comigo uma vez. Do filme. Ele interpolar um em cima do outro. Então eu lembro que eu tava num local aqui no Rio de Janeiro chamado Quinta da Boa Vista. E aí eu tirei uma foto encostada numa árvore. Que antigamente você comprava sei lá doze poses. Aí você tinha 12 fotos pra tirar, irmão. Tinha que ser isso. Se você tirou 12 e passou um alienígena depois, você ia perder a foto. Mas enfim, eu tava encostado na árvore assim. Em uma outra foto, eu tava segurando uma bola. E uma foto interpolou a outra. E parecia que a bola tava na minha barriga. Então eu tava encostado com o barrigão assim. Eu fiquei igual como se eu estivesse grávido na foto. Muito engraçado. Mas enfim, vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos fazer a exposição. Dá pra gente ignorar esse processo. Eu vou ignorar pra gente ser mais rápido. Vamos ver. Esse aqui não dá pra ignorar. Então a gente tem que esperar a imersão no momento certo. No verdinho. E acabamos de tirar uma selfie, gente. Na década de 40. Olha como é que era. Ficou ruim? Dani, você vai ter que ser essa mesmo. Ninguém foi capaz de nos contar. Mas eu nunca tive a dúvida mais e nem a Martha. É estranho como o que nos identifica mais profundamente é não visível para ninguém. Tá. Tirar a foto. Eu estava obsessivamente pensando sobre a Martha e o que aconteceu. Mas, de repente, a thought took control. A memória de que dia no 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 dia. Quando, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But, deep down, I kept hoping that they would confirm my fading memory. Interessante. Interessante, viu? Ela, 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 ela tinha inveja da Martha, que ela era mais bem tratada, né? Tá, então ela tinha inveja da Martha, porque a Martha era mais bem tratada pela mãe e tal. E ela até levantou a suposição dela mesmo ter feito alguma coisa com a Martha. Mas, vamos ver. Bom, aqui ó, ganhamos um isqueiro ali, temos mais um negócio na bolsa aqui, o que que é isso? É o diário. Júlia 18. Tudo se mudou. Eu me sinto como uma pessoa diferente. A melhor parte de mim foi deixada com a Martha. Meu entusiasmo, meu desejo de viver, e o que é que se divertir. Eu me encontro alone, deixada com meus próprios dispositivos, confusos com o desejo ou expectativas. Eu estava com a câmera de camas no ar, e o que era um corpo no ar. Eu não me lembro o que eu estava fazendo antes. É, isso aí também é uma parada. É, isso aí também é uma parada. Isso aí é uma parada complicada. Isso aí é uma parada complicada. Caramba. Caraca, mano. Tá, deixa eu não olhar nos meus objetivos aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Tire uma foto de Martha, ali mesmo, naquela situação. Encontre a chave. Você precisa da chave para abrir a porta. Que porta? Deve estar no escritório de papai. Ah, tá. Beleza. A porta da frente. Vá ao lago. Olhar no mapa. Então aqui temos um mapa. Temos ali, ó. Segure para afastar. Nosso objetivo é lá no lago. Nós estamos ali na casa. Beleza. Eu estou sem a câmera? Calma aí. Como é que eu ligo esse isqueiro aí? Deixa eu ver se eu consigo pegar o tripé agora, gente. Tá, agora ficou meio assustador isso aqui, hein. Ah, manequim. Velho, que mano? O que bota manequim dentro de casa, velho? Na moral, alguém aí tem um manequim dentro de casa, cara? Comenta aí se você tem. Ah, agora o tripé pega, pô. Finalmente. O tripé é necessário para tirar fotos com longas exposições. Tá. Longas exposições é quando você deixa a captura rolando por um tempo, né? Para você conseguir capturar melhor a luz. Deixa eu botar aqui. Ué, não acende não? Oxe! Oxe, por que não, velho? Tá maluque! Olha, gente, aquele bonequim estava ali? Eu não lembro daquele bonequim estar sentado ali. Eu posso estar restritamente enganado, mas eu não lembro. Bom, vamos lá. Temos que tirar uma foto da Marta. E temos que ir até o escritório. Possivelmente no segundo andar, talvez. Tá, agora o negócio tá ficando bem estranho, hein? Bem, bem... Ô, Marta. Por favor, fica paradinha, tá, Marta? É perigoso. Eu vou precisar de um flash para a câmera. Eu posso procurar entre as coisas do pai do lado do seu quarto. Ah, preciso de um flash. Então a gente tem que ir lá no quarto. Aqui não deve ser, né? O quarto geralmente é em cima, né? Nessas casas. Então vamos logo pra cima. Aqui é a porta que a gente não consegue abrir. Aqui é de onde a gente veio. Essa porta estava fechada. Então suponho que possa ser aqui. Opa! Justamente o que eu precisava. Um flash. Muito obrigado, jogo. Fico muito feliz com isso. Aqui é a câmera flash. Agora eu posso fotografar a Marta, mesmo na escuridão. Bom. Flash e duas lampadinhas. Porque antigamente cada foto queimava uma lâmpada. O que é o pai do pai? Maps de guerra. Eu ouvi que tudo vai acontecer nessa linha de defesa. Tá. Ok. Bom, aqui é o quarto. Temos um... Opa! Que isso! Chaves! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Temos uma área de pintura aqui. Um mini ateliê. E tem uma área aqui em cima também, ó. Ela apagou o isqueiro. Não gostei. Eita! Ih, caraca! O pai tá dormindo. O pai e a mãe tão dormindo. Ih, caraca! Mano! Eu vou explorar. Tem um rifle aqui. É melhor ir embora. Ela agachou sozinha e ela apagou o isqueiro. Então é melhor a gente sair, né? Vou vazar, velho. Tá, deixa eu acender de novo, porque, né? Beleza. Bom, eu acho que eu peguei a chave. O telefone ela não quer usar, né? Onde é que eu tô, gente? Ah, tá. É pro outro lado. Então a gente tem que ir pro lago. Vamos ver qual é a parada do lago. Calma aí. É possível usar... Ah, agora dá pra tirar a foto da Marta! Rapaz, eu tinha esquecido disso, minha gente. Nossa, claro, mano. Óbvio que eu quero tirar uma foto nessa situação aqui, né? Extremamente agradável. Calma aí. Como é que eu uso isso? Pera aí. Aperta aqui. Ah, você tem que apertar primeiro. Depois apertar de novo. Beleza. Agora eu tenho que equipar o flash. Equipou o flash. Tripé não precisa, eu acho. Não. Como é que eu saio desse modo aqui? Vou me enquadrar melhor. Tá com a exposição muito, muito alta. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Vou diminuir a abertura. Aliás, eu vou fechar um pouco o diafragma da câmera. Eu quero uma parada mais dark, assim, ó. Botei a exposição um pouco menor também. Vamos lá, vamos capturar. Não vou enquadrar perfeito também, não. Tá bom. É meio bizarro tirar uma foto, assim, nessa situação, né, mano? Mas tudo bem, depois eu revelo a foto. Vou dar um pulo pra cá. Será que vai aparecer alguma coisa na foto? Não sei. Depois eu revelo. Beleza. Estamos lá de fora. Que isso? Ah, um lampiãozinho, mané. Que da hora. Olha, um lampiãozinho. Isso aí faz um fedor, mano. Fedor de querosene. Ó, os limão siciliano. Cara, e... Ó, e ó. Você lembra que falava que a nebrina... Era quando o bicho... Ih, cadê minha bike, velho? Ah, cadê minha bike, velho? Tem que revelar a foto. Depois eu revelo. Pera aí. Eu não sei o que é o objetivo principal. Acho que o principal é no lago, né? Vocês lembram que falou que a dama de branco lá... Ela aparece quando tá com... Nevoeiro? Então, né? Eu acho que não é um bom momento pra gente ir nesse lago, não. Aqui não tem nada. A ambientação do jogo tá bem da hora, hein? Tá, eu lembro que o lago era pra direita, aqui, em algum canto. Depois eu exploro aquela área ali. Cara, que ambientação... Cabulosa, irmão. Sim, eu quero ver o mapa, pera aí. Bom, a gente tem que chegar no lago. Caminho da direita. Direita e esquerda, segue reto. Ah, ela realmente acha que foi ela, tá vendo? Ela é... Mas como? Tipo, ela tava tirando... Eita, pega! Eita, cê viram? Tinha uma mulher aqui. Tinha uma mulher ali, cara. Ai, 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 ai. Tem alguém andando aqui. Ah, eu não quero tirar foto agora, não, gente. Eu vou tirar só porque tem que tirar mesmo. Porque eu não tô afim, não. Tira rápido, tira rápido. Não precisa enquadrar direito nada. Só tira, vai, vai. Tá enquadrado? Aí, enfoco. Escuro demais. Tá, deixa eu consertar isso. Pera aí. Aumenta de posição. Aumenta, aumenta, aumenta. Abre, abre. Ah, mas eu não tô com flecha, não. Aí, pronto. Boa. Foco, só falta o foco. Eu quero sair daqui, gente. E se aparece o bicho agora ali, mano? Aí, tá em foco. Nossa, a posição que tá aqui tão cocô, hein. Deixa eu abaixar mais um pouco aí. Tá bom. Foi. Soldiers. O pai pediu de patrola para ser levado perto da casa, mas como eles teriam perdido um helmeta? Deus só sabe. Aí, aí, aí. Oi, Julia. Não é uma boa ideia você ir nesse lugar agora, né? Enfim, ó. Temos aqui o caminho da direita. Vamos seguir pra direita. Calma, gente. São sons da floresta. Só animaizinhos Felizes e fofinhos Felpudos E totalmente Inofensivos, tá Nada de mulheres De vestido branco A noite e gritos E murmúrios Não, são só bichinhos fofos Vamos botar isso na cabeça Qualquer coisa tem uma tesoura aqui, não tem? Ai, não Ai, não Vai acertar Ai, não Ai, caramba O filha da mãe Tá, é Definitivamente não tem só bichinhos fofinhos e fiopudos Tem uma mulher de branco sim Vamos aceitar os fatos, tá Vamos aceitar os fatos, ela tá aqui Só não aparece muito perto De preferência não seguida de um som alto Beleza Aqui a câmera Caraca Eita, ela vai pegar Nossa, ela vai pegar a câmera inteira Galera, se liguem No drama Vocês vão ver que teve um corte aí Já de antemão Eu já falo pra vocês Que independente de qualquer coisa Que eu vou mostrar aqui A série vai continuar Tá, fiquem tranquilos Mas a minha ideia Era fazer com que o primeiro episódio Tivesse pelo menos aí Uma hora e meia Queria fazer um episódio mais longo Mas olha só o que aconteceu, gente Enquanto eu tava gravando aí Vocês viram o corte Faltou luz aqui em casa Quem é do Rio de Janeiro Sabe que bater uma chuvinha Bater um ventinho no fio Acaba faltando luz Comenta aí se na sua cidade Também é assim Até aí tudo bem, né Quando eu abri o jogo de novo Dei uma piscada na luz Na verdade Ficou, sei lá Uns 15 segundos Quando voltou de novo Eu liguei o PC Beleza Botei o jogo aqui de novo Pra gente jogar E aí Eu tinha Perdido O meu save Não tinha Nenhum arquivo de save Eu falei Caraca, mano Que sacanagem é essa E aí eu pensei Pô, mano É por causa da falta de luz Ok O que que eu fiz? Óbvio que vocês não vão ver Eu vou cortar, né Porque vocês não precisam ver isso Eu fui todo esse trecho Que vocês acabaram de ver aí agora Eu fui todo esse trecho de novo Pra que eu pudesse chegar Nesse local aí Que vocês viram o corte E a gente dar continuidade No vídeo, né Eu explicar o que aconteceu E aí eu pensei Pô, mano Tô cheio de fome O que que eu vou fazer? Vou parar um pouco Vou lanchar E aí eu volto E continuo gravar Fechei o jogo Beleza Quando eu voltei O save tinha sumido de novo Pela segunda vez Em seguida E aí eu vou mostrar pra vocês o seguinte Olha aqui, ó Vou botar retomar Vocês vão ver que essa aqui é uma área Que a gente já passou aí no vídeo, né Vocês acabaram de ver essa parte aqui, ó Eu já tô Bastante tempo depois Que eu tô tentando chegar lá Mas enfim Tô aqui, ó Se liga Quando você pressiona aqui O gato, ó Se eu botar de novo E eu voltar pro menu principal E lembrando, gente Eu já esperei muito tempo Pra ver se aquele save ali Demorava Mas não Não é esse o problema Se eu boto aqui Pra voltar pro menu principal Aparece mensagem Se você voltar pro menu principal Você perderá todo o progresso Não salvo Confirmar Beleza Isso é normal de qualquer jogo Voltei Ó Vai voltar pro menu principal Vou apertar o botão aqui Cadê os meus carregamentos? Olha, ó Só tem iniciar novo jogo Não sei o que que tá acontecendo, gente Eu acho que faltou luz Corrompeu alguma coisa ali No meu save, né Estruturalmente Já tentei É... Excluir o jogo E reinstalar Não adiantou Já tentei reinstalar em outro HD Não adiantou Como eu tô jogando em acesso antecipado Eu vou esperar sair mais um patch aí Pra ver se resolve isso Tá Mas fiquem tranquilos Vai ter série De um jeito ou de outro Nem que eu tenha que fazer o jogo Numa pancada só Eu vou trazer série pra vocês Beleza? Dito isso, gente Queria pedir de coração Sei que é um pouco chato isso Mas queria pedir muito Que vocês engajassem bastante Nesse vídeo aí Deixa bastante comentário Bastante like Compartilha O que vocês puderem É... Pra dar um apoio Realmente Depois daquele vídeo lá Que eu comentei com vocês Que o YouTube botou Uma restrição de idade errada Foi o da Jéssica Foi o da Jéssica Depois daquele vídeo lá O YouTube Ele deu uma cortada No alcance bizarra Tá Eu já expliquei pra vocês Em outros vídeos Vou deixar linkado aqui Caso vocês queiram saber Mas quem puder engajar aí Eu agradeço imensamente Mas enfim, galera Não tem problema não A gente vai dar continuidade Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Cara O jogo tá sensacional Tô muito curioso Pra ver o que vai rolar A partir daqui Não se esqueçam de se inscrever No canal Deixar o seu comentário O seu like E até a próxima aí Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri